Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje é 6 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo, você que curte o nosso canal, você gosta, quer dar uma força pra gente, bom, tá aí gente, conta bancária, pode depositar qualquer bota valendo. Gente, é o seguinte, Marcelo Crivella põe Globo de lado, chama a RedeTV e pode fechar alguns contratinhos para o carnaval com a emissora. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sino das notificações, parece que a Globo anda tendo dificuldade com algumas coisas por aqui. Ó, em guerra com o Grupo Globo, Crivella negocia Grupo B de carnaval com a RedeTV. Depois de cortar a subvenção de 500 mil reais às escolas de samba especial do Sambódromo, no cujo desfile é transmitido pela TV Globo, o prefeito Marcelo Crivella pretende investir em um novo fronte do carnaval. Ele entrou em contato com a direção da RedeTV e negocia patrocinar a transmissão de parte dos desfiles das agremiações do Grupo B, C e D, que tradicionalmente se apresentam na Avenida Intendente Magalhães, no bairro de Campinho, zona norte da cidade. Caso a parceria se concretize, será a primeira vez que os desfiles da Intendente terão transmissão de uma rede nacional de televisão. As escolas se apresentam de sábado a terça-feira. Ali, agora, olha nesse detalhe, ali, sem cobrança de ingressos. E pela limitação de recursos, não há o mesmo luxo que é visto na Sapucaí. Em agosto, Crivella anunciou que as escolas do Grupo Especial não receberiam a parte da Prefeitura, sob a alegação de que não daria mais ajuda financeira a nenhum evento que cobre ingresso. Ó, veja só que interessante isso, gente. Aí é por isso que muitas vezes os caras pegam no pé do Bolsonaro, porque ele cortou a mordomia da cultura. Agora a cultura morreu, a cultura foi pra caixa prega, a cultura se escafedeu, o Brasil não tem mais cultura. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O que o Crivella tá fazendo? Ele não vai pegar dinheiro público e financiar eventos nos quais a pessoa, o povo tenha que pagar. Não é justo. Já tá financiando com o nosso dinheiro. E ainda assim nós temos que pagar de novo? É isso que ele tá dizendo. Vai cobrar ingresso? Então pronto. Não vou pagar. Continuando. Por isso, o prefeito foi muito criticado pelos integrantes das principais agremiações do Rio, que tiveram que recalcular seus orçamentos e estão sendo obrigados a produzir um desfile com muito mais limitações. É, tirou o dinheiro público da jogada, né? Com essa iniciativa, Crivella pretende ganhar argumento para rebater Rebater quem o acusa de ser contra a Ossamba. Terá também um veículo para mostrar as escolas dos grupos B, C e D. No momento aí que está em guerra com o grupo Globo e Sentiment... Ah, no momento... Ah, perdão aqui, gente. Cadê a vírgula, menino? Cadê a vírgula? Terá também um veículo para mostrar as escolas dos grupos B, C e D. Pronto. Aí, no momento em que está em guerra com o grupo Globo, recentemente o prefeito anunciou que não responderia questionamentos do jornal O Globo e excluiu publicação do convite para a entrevista coletiva sobre o esquema da festa de réveillon. Pronto. Bom. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver mais aqui... Aqui. Em outubro, Crivella entregou o cheque de 3 milhões de reais ao representante da Liga Independente da Escolas de Samba do Brasil, que representa as 57 agrimeações que passam pela Intendente no Carnaval. E aí, encerra a matéria. Faltou uma virgulinha, ou um ponto ali, na verdade, uma virgulinha. Gente, é o seguinte, veja só. Eu apoio essa iniciativa aqui do Marcelo Crivella, tá? Não é porque é contra a Globo, nem eu vou explicar para vocês o porquê que eu apoio. Primeiro é que eu não gosto de Carnaval. A verdade é, eu já não gosto de Carnaval, mas não me engano. Olha, cara, eu me lembro quando eu era criança, o negócio chato, o Carnaval tirava a sessão da tarde. Meu Deus, eu ficava louco na segunda, na terça, era sexta, terça, segunda e terça. E aí, cadê a minha... Meu Deus, e a quarta-feira que esse negócio... Eu falei, meu Deus, cadê a minha sessão da tarde? Eu não gostava. Eu peguei ódio do Carnaval por causa disso. Mas tem gente que curte, tem gente que gosta, que vive para isso e a gente tem que respeitar. Então, veja só porque eu concordo. Tirando aqui a minha experiência não muito boa, né? Na época, Globo era Globo. Hoje, Globo é uma porca... Mas, bom, continua. E aí, voltando aqui, veja só. Eu sou a favor pelo seguinte. O que ele está fazendo? A Globo transmite o evento do Carnaval, que era financiado com o nosso dinheiro. Olha só que interessante. Pegava o dinheiro público e colocava ele todo, né? Eu não conheço muito, não sei se funciona que nem futebol, né? Que nós temos, né? A série A, a série B, a série C. Mas tem ali negócio de B, C e D e tal, tal. Então, o grupo especial deve ser A. Então, vamos... Pegar o dinheiro público e empurrar todo ali, onde tem gente famosa, gente rica, milionária, blá, blá, blá. E o mais interessante. Pega o dinheiro público, põe todinho ali e ainda cobra ingressos altíssimos. Ou seja, o brasileiro paga, como a maioria é pobre, não tem condições de assistir. Quer dizer, você paga e não pode assistir. Mas, tá lá, um monte de dançarina, né? Bonitona, né? Venhamos a casa. Pelo menos essa parte era boa, né? Vamos deixar isso pra lá, né? Vamos lá, esses tempos passados, não volto mais. Deixa eu pra lá. É, vai... Ô, meu Deus. Enfim. E põe um monte de dançarina bonita, tá lá, aquela coisa e tal, tal e coisa, né? E tudo gente rica, famosa, artista, músico, enfim, celebridade. Tudo gente que tem condições. Mas o quê? Bancadas com o nosso dinheiro. Enquanto o povo não podia assistir. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, vou fazer o seguinte. Vocês fiquem com o glamour de vocês aí. Eu vou pegar o dinheiro do povo e vou investir aonde o povo possa ir. Segundo ali a série B, C, D, etc. Elas não cobram ingresso. O povo pode ir lá. É festa, é carnaval, do mesmo jeito. Então, sabe o que eu vou fazer? Vou investir aonde o povo pode. Cobrou ingresso, queridão? Então tem condições de manter o negócio aí. Nós vamos pegar o dinheiro do povo e vamos investir aonde o povo tá. O povo tem que estar aonde o seu din-din está. E foi o que é feito. Então, eu apoio essa questão. Ai, mas vai acabar com a cultura do carnaval, meu Deus. Cara, trabalhe. Tantas mulheres famosas, ricas, artistas que vão dançar lá. Mulheres de empresário. Peça doação, então. Simples. O que não pode é o brasileiro continuar financiando festas nas quais ele não participa. Não é justo. Concordo com o Crivella. Financiar com dinheiro público aquilo que o povo brasileiro pode comparecer. Pra pelo menos usufruir. Pelo menos dizer, pô, eu paguei isso aqui, mas pelo menos eu tô aqui, né? Agora o cara paga lá no Rio de Janeiro com os impostos. Pra fazer aquele carnaval bonito, tudo que ele pode fazer é assistir em casa. Gastando energia elétrica, né? Às vezes a mulher brigando com ele. Tira os olhos aí, essa mulher pelada aí dançando. Não é isso, meu pai, não é isso, eu posso. Eu paguei, não pode ir lá. Não posso nem ver a mulher pelada aqui do carnaval. O que é a mulher daqui de casa abrindo? Ela é o cara ferrado. Se ferra no bolso, ainda leva o safanão da mulher pra ver as dançarinas dançando. Então é complicado, né? O pobre se lasca toda gente. Tudo que ele quer é dar oportunidade pro cara ir lá festejar e tal, tal. E tá junto. Eu acho que tem que ser assim, gente. É a mesma coisa que o presidente fez na questão da cultura, né? Investir o dinheiro da cultura, aonde é que tem que se investir? A Lei Rouanet. 60 milhões de reais, gente. Era o valor máximo, se não me engano, na época. 60 milhões de reais. Esse dinheiro ia pra onde? Pra eventos como de grandes atores, cantores, não vou dizer nome aqui, né? Mas grandes cantoras, grandes cantores que por fim ainda cobravam o ingresso. Sendo que o intuito da Lei Rouanet, na verdade, era ajudar os iniciantes. As pessoas que estavam começando... Pô, você pega, por exemplo, grandes produções de filmes brasileiros financiados com a Lei Rouanet. Não existe, gente. Cineastas brasileiros famosos financiados com a Lei Rouanet. Não existe um negócio desse, caramba. Aí você pega um dinheiro que é pra ajudar quem tá começando. Por exemplo, você pega aqui... Vamos pegar o Ceará. O Ceará tem uma... O cearense, cara, é artista de natureza. O cara... É difícil você conversar com o cearense pra você não dar risada. Porque os caras são demais. Os caras são hilários. Os caras... Tem... Tem... Tem o humor na veia, meu irmão. E ali tem um monte de gente que tá começando, que tá precisando de um apoio financeiro. Aí a Lei Rouanet entra aí pra ajudar essa galera. Às vezes o cara tem uma companhia de teatro que ele montou ali e começou agora da faculdade, né? E tá montando ali. O cara vai lá. A Lei Rouanet vai ajudar. O cara dá o primeiro passo. É pra isso que a lei serve. O dia da... Não, agora tá aí o... O Jô Soares chorando. Não sei quem mais chorando. Ai, porque os artistas agora... Ai, meu Deus. A Lei Rouanet acabou. A cultura. O Bolsonaro acaba... A cultura, gente. Não é só dinheiro, não. A cultura pra essa turma não... Ó... Entendam. Eles não estão preocupados com a cultura. Estão preocupados é com dinheiro que é usado em nome da cultura que não vai pra cultura. Você pega um Zé de Abril da vida? Meu Deus do céu. Famosíssimo o cara. Lei Rouanet. Não existe um negócio desse, não, caramba. Não existe dinheiro brasileiro. O povo brasileiro tem que ser investido em coisas relacionadas ao povo brasileiro e aonde o povo brasileiro possa ir. Aí sim. Parabéns ao Crivella. Concordo com ele. Grobo, quer mostrar... O pessoal do lado... Beleza. Querem fazer bonito na Sapucaí? Tudo bem. Mas com o dinheiro de vocês. Agora, o cara vai pegar o dinheiro do povo brasileiro, dos cariocas, e vai investir lá na Série B, aonde todo mundo pode pegar a família, jogar dentro da Brasília, dentro do Fusquinha, pegar aquela caixa de isopor, enfiar a panela com farofa, refrigerante, suquinho daquele de pó, nekisuki, pisar pra lá, sentar naquela cadeira velha quebrada e assistir de Kaderowski, Kaderowski, né? Ah, os fios sobem em cima do Fusca da Brasília, que é aquelas que esse cara não tinha aguentado. Bota o moleque em cima lá, que é o camarote do pobre, e vamos assistir aqui, pelo menos isso. E tá valendo, é assim que vai. Parabéns ao Crivella. Eu concordo. Dinheiro público. Pra ser investido em alguma coisa que seja em relação da festa, invista aonde o brasileiro possa ir pra poder pelo menos dizer eu tô aqui gastando o dinheiro que eu investi lá dentro. Fui. E aí E aí E aí E aí